Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é análise de e-trade. Hoje o índice, um dia chato de operar em mercado lento, mercado devagar, mercado não toma posição, né? Então, dia hoje ruim de operar no índice, no dólar deu movimento até que aquele V lá tradicional que a gente gosta de operar, naquele horário das 11 da manhã, tá? Não foi tão forte, mas deu algumas oportunidades de operações. Já no índice, o mercado truncado, o mercado agressivo, o mercado esquisito de operar hoje. Vamos dar uma analisada, então, na aula de hoje, ok? Essa aula é um oferecimento Wall Street Invest, a maior escola de cursos presenciais de Bolsa de Valor. Agora também, com cursos online ao vivo, aqui no link da descrição do vídeo, eu deixei aqui as datas e as informações sobre o curso, ok? E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, já convido você para conhecer o nosso canal e se inscrever no canal. E ative o sininho para ser avisado, porque tem vídeos todos os dias para ser avisado dos vídeos de análise day trade e aulas de conteúdos. E agora, a partir de semana que vem, voltando os vídeos de Morning Call, abertura de mercado com o professor Norton, ok? E dá aquele baita like no vídeo, ajuda bastante o canal. Toda vez que você curte o vídeo, você ajuda ao YouTube espalhar esse vídeo e me ajuda bastante. Vamos lá, então, para a aula de hoje, análise day trade. Então, é o seguinte, ontem fechou o dia com leve alta e hoje amanheceu com um gap de 700 pontos, está aqui um gap bom, né? Aguardava sair um movimento bom ainda, porque o mercado americano estava em feriado ontem, hoje voltou com alta aí. Pensei que o nosso Bovespa ia seguir esse movimento aí, tá? Então, é o seguinte, amanheceu com um gap de alta aqui de 700 pontos, tá? Ele até quase fechou aqui, ó, vamos traçar um Fibonacci aqui, ó, fechou o dia ontem, abriu o dia de hoje. Quem entrou vendido nessa região, quase que pegou aqui, ó, os 50%, uma operação um pouquinho demorada também, né? Tá? É um pouquinho chato de pegar, quase foi estopado, quem botou muito rente aqui foi estopado aqui também, né? E acabou pegando ali, ó, não chegou nem a 50%, bateu no 61% ali, pegando 66 reais, tá? Quem, é, teve sorte que não foi estopado nesse momento aqui, ó, né? Porque muita gente botou o stop, eu mesmo teria colocado o stop aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá? Acima desse pavio da abertura e, bobear, podia ter sido estopado se eu tivesse colocado aqui o stop por aqui, né? Tá? Mas eu deixo aqui sempre acima do 750, que é uma região de suporte, resistência aqui, automático do Massuda. Então, não teria sido estopado, né? E depois aqui ele veio, tá? Quem não saiu aqui, depois devolveu tudo, aí sim foi estopado pra depois ele chegar nos 50% e fechar até os 100%. Mas daí, você já tinha sido expulso da operação, ok? Então, truncado, né? E hoje, o que você percebe no gráfico de hoje, aqui dos 5 minutos, tá? Do Minintes, né? Olha aqui um padrão que ele tem feito aqui, ó, ele fez o dia inteiro hoje. Hoje, olha quantos entrados eu entrei aqui, eu tô testando uma nova técnica com a Luna aqui, de estratégia Oco, né? E olha aqui, hoje o dia ruim de operar, né? Olha que ele fez o dia inteiro aqui, ó, né? Olha esse padrão que ele tem feito o dia inteiro aqui, né? O Torre Gêmeas aqui, né? Ele vai e já volta com a mesma velocidade, né? A patada do urso versus o chifre do touro, né? Então, o preço, tenta subir e volta, tenta cair e volta, tenta subir e volta, né? Tenta, tenta cair e volta, quer dizer, mercado complicado de operar hoje, tá? Não foi de fácil, não, né? Aqui eu testei várias entradas aqui, ó, usando uma estratégia Oco nova aqui, com saída mais scalp, que eu tô preparando pra gravar um vídeo pra vocês, né? Mas foi difícil de operar, porque o preço não respeitou nada hoje, né? Hoje, quer ver, ó, vamos pegar aqui o gráfico, o layout que eu tenho aqui, o cruzamento, ele tem aqui também as Vabents, né? Tem as linhas de suporte de resistência. Você vê que o preço hoje não respeitou nada, ele foi rompendo tudo e toda hora me estopava, né? Então, dia difícil de operar, dia pra não ficar operando, pra ficar só olhando, né? Porque ele não tem uma tendência clara, claro, ficou uma tendência de baixa aqui, mas levemente caindo e mercado muito pavio. E quando fazia Kendall Longo, né, os Marubozuz indicando o movimento, ele já voltava na mesma velocidade, né? Voltava contrário ali, derrubando a sua operação ali, né? Você achando que ia pegar uma tendência e só levava patada pra cima e pra baixo, tá? Então, nos 5 minutos, ele deu algumas entradas aqui, ó, lá pelo final já da manhã, quando ele deu, é, a partir do meio-dia e 50, no início da tarde, quer dizer, ele fez o movimento um pouquinho mais longo até a segunda banda aqui, ó, depois voltou pra VWAP e agora tá indo pra terceira banda, finalmente o movimento agora aqui. Então, nesse horário aqui, até deu algumas entradas aqui por cruzamento do 5, duas entradas por venda aqui, né? Quem comprou aqui tomou mais uma chapuletada, mais um dia pra ficar meio só de olho. Já, é, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1 minuto, o cruzamento no minuto, lembrando que eu tô usando o cruzamento 9,21, mas pode usar qualquer cruzamento cauteloso, né, naquela lógica, né, tá? Aqui, ó, no 1 minuto já deu entradas melhores, ó, né, cruzou as médias aqui, ó, né, quando cruzou as médias, a média curta cruzou com a longa, fez um queiro de força, aqui, ó, ele tinha McD já dando condição, o volume já tava vermelho, não tava tão forte, mas deu condição de entrar aqui, ó, né, quem entrou vendido aqui, ó, joga logo de manhã, às 9,30 da manhã, o stop podia estar aqui nesse próprio Kennedy Force, de R$24,00, e trouxe a operação até aqui, né, ó, R$28,00 até o suporte do R$250,00, e quem tentou trazer até a VWAP, não teve, né, não teve chance aqui, e olha aqui, né, uma operação truncada, devagar, né, 14 minutos pra chegar aqui, ó, e você vê que só pavio, né, só indecisão, pavio, 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 dia chato de operar, né, mas quem trouxe aqui até aqui, o McD, ó, pelo McD tinha saído fora nesse pavio, tinha pego R$30,00, tava de bom tamanho já, aí no cruzamento da volta, ele fez um queiro de força, tá, aí você esperou romper, entrou comprado aqui, e já tomou-lhe uma invertida do, né, do urso aqui nesse queiro aqui, e se teu stop estava por aqui, ó, não foi estopado, mas passou um calor danado pra depois o preço subir e pegar o teu gain lá em cima, tá, então aqui também, complicado aqui, ó, quem quis pegar aqui, tomou-lhe uma invertida, quase foi estopado, porque o stop tava aqui abaixo desse quendo que rompeu, tá, tava aqui no stop de R$35,00, quem o deixou um pouquinho mais longe também não foi estopado, mas quem o deixou pertinho foi estopado, porque ele veio aqui sacanear todo mundo, e depois subiu com força pra cima, e aí depois ele fez cruzamentos aqui, ó, cruzamentos pra pegar R$30,00, sabe, mas cruzamentos difíceis aqui, porque muito pavio, louco pra pegar o teu stop, né, então quem operou com o stop curto, grande chance de ter estopado, e agora aqui, ó, como eu falei pra vocês, a gente viu no 5, né, já agora aqui no início da tarde, a partir daqui, ó, deixa eu cancelar essa hora aqui, ó, a partir aqui, ó, do meio dia em 42, aí sim, deu um cruzamento mais bonito aqui, né, entrou vendido nessa região aqui, ó, tá, fez um candle de força antes do cruzamento, fez uma indecisão, aí ficou meio estubeando, se você ficou com medo de entrar aqui, ó, né, se você ficou, opa, se você ficou com medo de entrar por aqui, ó, nesse candle que deu essa indecisão, você esperou o pullback, e também entrou por pullback aqui também, ó, né, entrou por pullback na média 9, e aí, né, o stop podia estar aqui, ó, né, podia estar aqui, ó, acima desse candle de força aqui, ó, nessa região que tem R$34,00, e foi trazendo aqui, ó, primeira banda de VWAP, e a gente sabe que sempre tem que respeitar o VWAPBs aqui, então, uma primeira saída R$27,00, mas como o MACD, o volume me dava condição, você trouxe a operação até aqui o suporte do R$101,755, né, como o MACD te dava condição ainda, você foi puxando, olha que lindo, até a segunda banda de VWAP, aí sim, R$98,00, uma excelente operação, caiu fora bonito aqui, e depois, quis pegar esse cruzamento, mas olha aqui, ó, não tinha candle de força no cruzamento, não, o MACD tava ali, mais ou menos, né, e o volume tava baixo, né, então aqui, ó, quem entrou por aqui, acabou passando um calor, quem esperou aqui, ó, até deu um gain aqui, ó, deixa eu cancelar a tua senhora aqui, ó, quem entrou por aqui, depois que rompeu aqui a VWAP, até pegou aqui, ó, uns R$30,00 aqui, ó, nessa, né, nessa resistência dos 102 mil pontos, bola, 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 mas uma operação já mais difícil de, de acertar, mas sabendo que o preço volta pra VWAP, então, quem teve paciência, e muita paciência, né, porque demorou aqui a operação aqui, né, olha aqui, ó, pegou lá R$57,00, mas olha aqui, ó, quem entrou no rompimento aqui, ó, esperou o pullback aqui, ó, pegou aqui R$36,00 pra pegar ali R$56,00, né, operação demorada, mas chegou no alvo ali, e um ganho legal ali, com meta batida, já com duas operações, né, e agora, aí sim, ó, olha aqui, ó, esse encruzamento mais legal, foi fazer um queda de força, quando rompeu só aqui, ó, depois você entrou aqui, ficou lá 5 minutos parado, né, naquele lenga-lenga, esse lenga-lenga gera um certo desconforto, quem trouxe aqui até a primeira banda, veio, aqui o Maquidia mostrou fraqueza, caiu fora, quem ficou na operação, tá surfando aqui até agora, pegando R$142,00, pegando toda essa volta, e batendo a terceira banda agora, nesse horário aqui, né, depois de uma, de uma manhã, sem muito movimento, quer dizer, preço agressivo, mas com, sem tendência, agora, a partir das R$12,50, o preço, né, chegando na terceira banda, e rompeu aqui já, vamos ver se ela já volta para a VWAP, nesse horário de 3 horas aqui, vamos ver se ela tem força para voltar até a VWAP, né, ou ela deve ficar nesse patamar aqui embaixo mesmo, ok, então, deu algumas entradas aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui também, quem operou no Renko, vamos dar uma olhada aqui no Renko, Renko 5R no índice, vamos pegar aqui o setup de ondas de choque, tá, ó, ondas de choque aqui, ó, de manhã, horrível de operar, e nesse horário mesmo, né, que foi a meio-dia aqui, a meio-dia e 20 até, né, depois pegou algumas entradas de vendas boas, depois pegou aqui compras aqui, ó, pegou várias entradinhas boas aqui, e agora está surfando nessa queda, né, esses dias o Renko tem dado boas entradas, mas assim, tem que ter experiência para operar isso aqui, tem que ter, é, tem que esperar a onda perfeita, é surfar, é surfar na tendência, né, o surfista também, não entra em qualquer onda que vai quebrar, e vai perder aquela remada lá, então ele fica aguardando a onda perfeita começar a surgir, então depois de uma onda boa, né, ele, opa, começou a vir aquela sequência de ondas boas, agora sim vou pegar minha onda e vou surfar, então, você viu o movimento mais longo acontecendo aqui, aí depois pegou esse movimento aqui, e por sorte está pegando esse outro aqui, e está surfando na tendência, né, operando aqui por pullback, na média 21, enquanto as linhas estiverem alinhadas aqui, tá, tendência de baixa e tendência de alta, vai surfando na tendência, ok, já o dólar aqui, ó pessoal, o dólar, vamos dar uma olhada no dólar aqui, estou nos 5 minutos, deixa eu pegar aqui, o gráfico aqui, limpo, tá, o dólar amanheceu em gap aqui, ó, um gap aqui de 13 pontos, 14 pontos, tá, quem operou aqui, o, abertura do gap, também pegou aqui, ó, só que é difícil de pegar isso aqui, né, tudo bem, entrou aqui, mas entrou às 9, 9 e 50 da manhã, para pegar esse fechamento de gap, eu já nem lembrava que tinha gap mais, né, então, é, geralmente eu não pego esses gaps atrasados, só quando acontece na hora mesmo, tá, e ó, da máxima do dólar para a mínima, andou 67 pontos, né, quase 70 pontos, lembrando que o dólar anda em torno aí, de 85 a 100 pontos no dia, então ele já está andando quase aí, né, no seu movimento aí, agora ele está recuando aqui, né, vamos dar uma olhada aqui então, nesse movimento de V que a gente falou para vocês, aqui ó, às 11 e meia da manhã, ele fez o movimento de V aqui, agora, pena que não está tão aqui, a volta com força, nós vamos dar uma olhada no cruzamento aqui, ó, o cruzamento de entrada não deu, porque ele já veio, né, né, e o de, ó, nos 5 minutos não deu entrada no cruzamento aqui, do de 5, né, o, o gráfico de 5 minutos no dólar, vamos ver no gráfico de 1 minuto, já que operou no minuto, ó, 1 minuto também, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, de manhã truncado, tá, aí, aqui lá para as 10 da manhã, ele fez um cruzamento antes aqui da, da VWAP, que eu não gosto de entrar, quem, quem arriscou um pullback na VWAP aqui, aí sim, pegou, essa queda, opa, pegou essa queda aqui, ó, aí fez uma operação, né, por pullback aqui, ó, entrou vendido aqui, ó, e trouxe a operação aqui até, né, até aqui, o, o, o stop podia estar aqui nessa região, desses topos aqui, né, e trouxe aqui até a primeira banda de VWAP, MACD dando condição, fechou a operação por aqui, mas ele continuou o movimento, e foi caindo aqui até a segunda banda, né, e na segunda banda ele ficou preso aqui, não teve força mais de romper, quem continuou, o MACD não deu condição nenhuma aqui, né, ele acabou subindo depois, mas quem conseguiu entrar de novo aqui, ó, nesse cruzamento aqui, ou por pullback aqui também, aí sim pegou uma nova operação aqui, mais, pegou mais 285 reais aqui, no dólar aqui, né, e depois na volta, na volta ele deu também aqui, deu um pequeno de força aqui, comprou aqui, e também trouxe aqui até agora, pegando sem pila, já subindo com mais preguiça aqui, ó, uma preguiça pra subir aqui agora, né, e o stop estaria nessa região de 60 reais aqui, então aqui a pressão já mais, já mais chatinha, né, e agora pegando, né, voltando aqui, porque o índice tava caindo, e o dólar, então, deve começar a subir agora pra fechar aqui, a, a primeira banda, a, a, a VOP10 aqui, ok? agora, quem operou aqui, o dólar 3R, no Renko, o setup ondas de choque, aí sim, deu umas entradas boas aqui, de manhã, naquele horário aqui, das 10h55 da manhã, quando, ó, deu até duas, três entradas aqui, quase, né, peguei duas entradas e uma, e uma estopada aqui, depois entrei de novo, peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis entradas aqui, e aí, lateralizou, eu consegui salvar a operação, e fechei aqui, então, deu algumas oportunidades, depois, depois virou, na virada aqui, pegou mais algumas entradas aqui, no dólar também, mas daí, já lateralizou de novo, e aí, morreu o movimento aqui agora, né, então, o Renko, é um setup que eu gosto muito, de operar pullback, né, operar pullback na média 21, que é a média de pullback, né, se o ângulo estiver muito fechado, você pode até colocar 9 também, tá, aqui eu uso a verde é 21, a laranja 42, e a vermelha 66, quem quiser pode botar também, a 9, na cor azul, que se o ângulo da tendência é muito fechada, aí você pode até arriscar uma entrada na média 9, as quatro médias são médias de pullback, né, onde o preço tem grande dificuldade de romper, e você já aproveita e dá um joinha no vídeo aí, dá um like para o japonês, para ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo, ok? Vamos dar uma olhada de novo aqui no índice, voltamos aqui para o 15 minutos, tá, vamos dar uma olhada aqui então, o que aconteceu no nosso mini índice aqui, então amanheceu com gap de alta, e o preço veio numa tendência de baixa, e agora movimentos um pouquinho mais longos, e caindo forte, batendo na terceira banda nesse momento aqui agora, e ó, da máxima do dia de hoje, para a mínima nesse momento agora, já está andando seus 1.900 pontos, que é o limite que ele anda, que o índice tem um padrão de 2.000, 2.500 pontos, então ele já está na terceira banda, já está lá numa região de exaustão, ok? Só com notícia forte para romper isso aqui, vamos dar uma olhada então, na Vale, a Vale aqui ó, vamos pegar a Vale 15 minutos, olha lá, gap de alta, e o mesmo movimento, de baixo aqui ó, né? tendência de baixa aqui na Vale, fechando o gap já agora, então a Vale nesse momento, está numa leve alta de 0.70 aqui ó, Petrobras, tá? Ó, vamos ver a Petro aqui também, um gap de alta pequeno, e também uma tendência de baixa aqui ó, caindo, e nesse momento despencou aqui a Petro, ajudando aí o nosso índice também, a atingir a terceira banda aqui, e o Itaú, o Itube aqui ó, mesmo movimento também né ó, gap de alta, já um pouquinho menor, e depois vem no movimento de baixa aqui agora, e Bradesco, tá? Também repetindo, já não teve tanto gap, mas ele também, veio caindo aqui, o nosso Bradesco aqui, despencando aqui tá? E pra fechar aqui, o WSP Foot, que é um derivativo do SP500, no maior índice dos Estados Unidos tá? Vou pegar o grafo de 15 aqui ó, o SP500, ontem estava fechado né, então hoje amanheceu com gap de alta forte, e agora numa tendência de alta, nesse momento subindo 2.47%, uma alta forte pro SP500 né, mas é depois de feriado, e as notícias melhorando, as coisas também tendem a voltar a subir, então aqui ó, as ações todas caindo, e o SP500 subindo, fazendo com que o nosso mini índice, fica nessa indecisão, também levemente caindo aqui, tá? mas o mercado hoje com muito pavio de operar, o mercado não muito agradável de operar, no caso do mini índice, ok pessoal? Deu algumas entradas, deu, mas mais chances de errar, né? Então é um dia ruim de operar hoje, ok? Vamos lá então ver o resto do mundo como está, né? Tá? E só pra fechar aqui, porque é tão importante, né, você analisar, vale, petro, Itaú e Bradesco, né, e o SP500, porque essas quatro empresas, e mais o, é, movimentam 40% do índice Bovespa, tá? E o nosso mini índice é baseado no índice Bovespa, e também, o nosso mercado brasileiro acompanha muito o mercado americano, então é bom você sempre estar de olho, o que acontece no Brasil e no mundo, ok pessoal? Vamos dar uma olhada então, no mercado Forex, tá? Vamos lá ó, então primeiro aqui ó, vamos ver aqui, o Euro SD, né, a dupla de moedas mais operadas no Brasil, aqui no gráfico de M5, tá? Olha aqui ó, naquele horário das três da manhã, até as três da tarde, onde o horário é bom, a gente tem mais liquidez aqui, onde o pessoal opera bastante, olha essa alta bonita que deu aqui, né, quem pegou esse cruzamento de compra aqui ó, surfou bonito, pegou quase 50, 60 pips aqui nesse movimento, depois pegou a volta aqui ó, pegou mais aí 26 pips aqui, aí depois lateralizou, e quem conseguiu pegar também, esse cruzamento aqui, tá pegando aqui mais 23 pips de queda, então hoje, com o Bozo por Nades, e um movimento forte aqui, né, forte na madrugada aqui, depois aqui no início da manhã, ele meio lateralizou, e agora no início da tarde, ele tá fazendo aquele momento de queda, que todos estão fazendo também, tá? Olha aqui ó, também eu tenho o S100, que é um derivativo do Nasdaq, do índice Nasdaq, né, das empresas de tecnologia aqui ó, vamos dar uma olhada também, olha aqui ó, Nasdaq, naquele horário, naquele horário, né, das 10, das 10 e meia da manhã, até agora, as 5 horas, o horário que a gente tem maior do que 10, tá? Então, olha a tendência forte de alta que ele fez aqui também, quem comprou aqui, pegou esse movimento bonito aqui, né, a partir das 10 e meia da manhã, e agora o mercado levemente lateralizado, mas uma subida forte aqui, no S100, né, e quem operou aqui o S500, que é o derivativo do SP500, mesmo movimento aqui ó, das 10 e meia da manhã, mercado acompanhando o SP500, né, uma subida forte, agora, aquele zig-zag que a gente viu, quando tava olhando o SPFoot, né, WSPFoot, ok? Então, com boas oportunidades aqui nessas altas, nessas tendências de alta aqui, pra operar tanto pullback, como quem pegou o cruzamento e surfou, colocou o MACD aqui na X-Session 5 também, viu bonito aqui ó, quer ver ó, vamos agora ver as criptomoedas, tá? Vamos aqui na plataforma aqui ó, então, a gente vem acompanhando desde o início de maio, onde o preço agora deu uma queda forte aqui, né, e agora, olha aqui a tendência de alta aqui ó, desde o dia 18 de junho, né, fez aqui um bonito, ombro, cabeça, ombro invertido ó, ombro, cabeça, ombro invertido, rompeu a neckline do pescoço, a linha do pescoço, né, e agora, num movimento aqui ó, rompeu aqui a linha do pescoço, podia ter traçado aqui, podia ter traçado um pouquinho mais pra baixo aqui também, né, aí depende do gosto de cada um, né, mas rompeu a neckline ali no pescoço aqui, e começou, e começa uma tendência de alta, voltando aqui no patamar dos 21 mil dólares aqui, né, então, voltando nesse caixote aqui, que estava antes de uma queda mais profunda aqui, que caiu da região dos 20 mil dólares, que assustando muita gente aqui, ok? vamos ver até onde vai esse movimento de alta aqui agora, essa tendência de alta, ou se o preço vai continuar lateralizado nessa região aqui, agora no novo patamar, porque ele ficou aqui ó, ficou quase dois meses aqui no patamar do 29 ao 31 mil, agora pode ser que ele fique de novo no patamar do 19 ao 21 mil dólares aqui, ok? E o Ethereum aqui também, o Ethereum fez uma mínima doída aqui, né, uma queda também caiu lá no 880 dólares aqui ó, e daí fez aqui ó, ombro, cabeça, ombro, rompeu a neckline, e também está no mesmo movimento, uma tendência de alta aqui, mas já perdendo um pouquinho da força aqui já, né, mas ainda está aqui na LTA, traçada aqui, ainda está na tendência de alta, também pode ser que fique preso nesse novo caixotão aqui ó, né, nesse caixote que ele já vinha aqui desde a, né, depois daquela queda forte aqui ó, pode ser que ele volte e ficar nesse caixote, variando aí entre mil, mil dólares a mil e duzentos, ok pessoal? Então, vamos acompanhando aí as critomedas, se o preço agora retoma aí, pelo menos aí um pouquinho mais alto aqui do que esse patamar tão baixo que chegou esses dias, ok? Agora vamos ver como que está as informações do mundo inteiro, né, vamos dar uma olhada aqui ó, né, Vamos começar aqui pela Europa aqui ó, né, então DAX na Alemanha aqui ó, em leve alta de 0.2 aqui, Reino Unido também em leve alta de 0.4 aqui, tá, vamos dar uma olhada no mercado asiático, Tóquio, né, índice Nikkei em alta agora 1.84, Xangai 0.26 de queda, e Hong Kong, opa, uma alta forte também igual o Nikkei aqui, uma alta de 1.87 de alta aqui, tá, mercado americano, Dow Jones aí ó, subindo 2%, SP500 2.45 e Nasdaq 2.59, aquelas altas bonitas que a gente viu lá, né, no mercado Forex, tá, então aqui é subindo legal aqui, lembrando que esses índices andam aqui 0.5%, né, então 2.5% é uma alta forte, aqui o petróleo, aqui o petróleo, nesse momento o petróleo Brent em leve alta de 0.56, tá na faixa dos 114 dólares aqui, né, tá, então teve uma queda forte também, mas agora está meio estabilizado aqui o petróleo Brent, que é importante porque é referência para a nossa Petrobras, e o que acontece com a Petrobras, acaba refletindo ao mini índice, ao índice Bovespa, que reflete o nosso mini índice que a gente opera, ok? E aqui, ó, no mercado asiático, aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, mercado Forex asiático, nesse momento, a dupla de moeda é dólar-China, está aqui em leve baixa, é dólar-JPy do Japão, aqui, ó, o pessoal gosta de operar muito aqui, em alta de quase 1%, e dólar-Australiano com dólar, em alta de 0.33, tá, e aqui o mercado Forex europeu, euro-acidente, já viu, em alta agora nesse momento de 0.22, libra-dólar 0.17, uma leve alta aqui também, e euro-libra também, em levíssima alta nesse momento, quase no 0 a 0 aqui, tá, e o mercado cripto, a gente viu, hoje subiu bonito aqui, já quase 6% de alta aqui, voltando a casa dos 21 mil dólares, e o Ethereum também, subiu 4.30% aqui também, uma alta ali, voltando ao patamar de 1.150 aqui, nesse momento aqui, ok? E lembrando aquela dica importante sempre, né, pessoal, tem que praticar bastante, então assiste essas aulas, pega o replay de mercado no teu Profit Pro, e vai operar no replay os dias, para tentar pegar essas entradas boas, né, e lembrando, o replay deixa você operar na velocidade 10 vezes mais rápido, mas quando for praticar, e quando for dar a entrada, o gatilho de entrada, você diminui para a velocidade normal, para você sentir o balanço do preço, né, tá, então essa prática é muito importante, a madrugada está aí para a gente ficar praticando mesmo, tá, para você conseguir tentar pegar essas entradas boas, ok, pessoal? Ontem eu fiquei testando setups novos ali, até uma da manhã, tá, então é muito prazeroso ficar você no replay, para praticar e para ver se aquela técnica funciona, mas lembrando, que simulador replay é importante para te dar noção, para ver se aquela técnica funciona ou não, mas a experiência, o resultado final, só vem na prática, operando na conta real, então você iniciante opera com um contratinho só, faz lá de 3 ou 5 operações no máximo do dia, para tentar ganhar de 50 a 100 reais, e perder no máximo 50, né, é uma gestão que eu indico para quem está começando agora, não vai ganhar dinheiro, mas também não vai se arriscar muito, a ideia no começo não é ganhar dinheiro, e sim ganhar experiência na conta real, que faz toda a diferença devido a esse grande emocional, que afeta o trader, ansiedade, angústia, medo e ganância, ok? E se você é novo aqui, já convido você para se inscrever no canal, e ative o sininho para ser avisado, para não perder todos os dias vídeos de morning call, vídeos de conteúdos, e vídeos de análise de day trade, ok? Tá? E dá aquele baita joinha no vídeo, dá aquele joinha, dá aquele like no vídeo, toda vez que você curte o vídeo, o YouTube espalha e me ajuda bastante, e compartilha com o seu amigo que está perdidão, fala, ó cara, assiste as aulas do Japa, que vai te ajudar bastante, certo? E deixa nos comentários, se você gostou desse vídeo, a inclusão desses ativos, euro, SD, Nasdaq, SP500, Bitcoin, Ethereum, foi um pedido de vocês nos comentários, ok? O próprio dólar também, eu fui incluindo aos poucos ali, e hoje a gente já está analisando bastante coisa, então, deixa nos comentários, Ah, mas o Suda podia operar uma ação também, uma Vale, uma Petro, incluímos, você que manda, um grande abraço a todos, e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí